Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizadas ao vivo e em lives, então tá esperando o que? Venha já para o csgo.net e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos! Falei pessoal, beleza? Vem no vídeo, hoje estamos mais um dia aqui no csgo.net e hoje nós vamos estar testando a caixa da CS20 cases. Estamos em maratona de testes de caixas, então sem muita enrolação, bora lá. Vamos abrir 100, mais ou menos 100 caixas, 200 dólares essa caixa. E vamos ver se ela tá boa, se ela vai dar o profit, se tá compensando, beleza? Ó, já começamos no profit, porque essa alga ela paga acho que uns 6 dólares, cara, se eu não me engano. E não, 3, mas foi profit já, já começamos bem. Beleza, bora lá. Lembrando a vocês, código amigo ativo, passou o trânsito no começo do vídeo aí, utilizem, façam o formulário para ganhar um brindizão, mais o bônus de 35% e colocando csgo.net no nick, você ganha até mais bônus ainda, cara. Então é bem top. Olha isso, mano. Tá bom. Ó, legalzinha essa caixa por enquanto. Agora, eu queria muito pegar uma edifire ou uma faca. Queria muito, guys. Essa forma dourada também seria legal. E veio ela, mas podia ter para a edifire e a faca, né, mano? E veio 15 dólares, 2, 3, beleza. 22, legal. 7, 10, tá bom, cara. Ó, por enquanto só profit. Por enquanto só profit. Caixa do cs20. Será que é uma das melhores caixas da valve aqui do csgo.net? Vamos ver. Tem uma plástica, uma sacrifício. 1,87. Pode ver que até essas esquinas azul estão vindo com preço bom, né, cara? Tirando essa fã, mas que agora veio ruim. Beleza, mano. Quando é prejuízo, é prejuízo de centavos. Profit, a gente deu profit de 12 dólares, então tá bom. Por enquanto tá bom. Podia ficar no edifire e passou. Agora deu ruim. Nem tem como dar bom isso daqui, eu acho. É, agora deu ruim. Foi 2 dólares. Isso daqui seria um prejuízo gigantesco. Mas na próxima já deu bom. Já aí deu profit. Então, por enquanto, ela tá com uma constância muito boa. Deixa eu ver. Tivemos 2 prejuízos só até agora, cara. Hydra, The Ativive Pup. Agente. Ó, 19 dólares, cara. Quando tá dando prejuízo, tá dando prejuízo pequeno. A não ser aquele dele que deu 6 dólares. E quando tá dando profit, tá dando uns profit muito bons, cara. Então, por enquanto, tá aprovado o total. Formas de comemoration. 30 dólares, formas de comemoration, cara. Meu Deus do céu, muito bom isso. Ó, realmente. CS20, uma das melhores caixas aí. Da Valve aqui no site, por enquanto, cara. Sem dúvida, cara. E ó, que a gente nem... Cara, eu queria muito pegar um Edifier, cara. A gente vai tá em tirar um profit bom aqui, pra ser sincero, hein, guys. Hydra, 8. Uma skin só já pagou as 4 caixas. Uma nostalgia de 18, cara. Bom demais, velho. Bom demais. 99 dólares ali ainda. Abrimos 100 dólares. Ainda temos bastante. Podia vir 18 de novo essa nostalgia. E veio 18 de novo, cara. Que isso, cara. Tamo profitando horrores. Tamo profitando horrores. Vem a Edifier e uma Famas. Meu Deus do céu. Mano do céu. Veio duas skins vermelhas numa abertura só. A Edifier veio horrível. Veio veterinário de guerra a mais. Não importa. É uma Edifier e paga 10 vezes o valor da caixa. 52 dólares, guys. Gasta muito, ganhamos 52. Num tapa. Ganhou mais uma Famas, cara. Mano do céu. Melhor caixa do site da Valve. Sem dúvida, guys. A das que a gente já testou, é uma que a gente vai testar todas. Essa está sendo a melhor caixa do site da Valve, cara. MP5 agente. P250 inferno. Mais 4. Mano. Outro Edifier. Outro Edifier. 31 dólares. Que isso, cara. Quantos que a gente vai fazer, mano? Vamos fazer 400 dólares desse jeito, cara. Vou dobrar o valor, cara. Se não triplicar, tá ligado? Tá dando muito profit. Mentira que veio outro Edifier. Ah, tá. Ia vir uma faca junto, mas veio uma Date by Pupt. Acho que foi profit. 3, 3. Não, agora foi. É, praticamente pagou. Tá vendo? Quanto é prejuízo de centavos, cara? Muito boa essa caixa, cara. Na moral, cara. P9 Hydra. 11 dólares. E... Tá, agora é um prejuízo grande. Estamos chegando aí no final do saldo. E vamos ver quantos que a gente conseguiu. Tá, e tem uma IP9 Hydra de novo. E 4 dólares. Põe a metade. O que vem pra gente? E... Tá, agora começou a dar um pouquinho ruim. Nem sempre vai dar bom também, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir em modo rápido. 1, 2, eita, começou a dar ruim mesmo. 3, beleza. Agora deu bom, profit. 4, e vai sobrar pra gente abrir, acho que 3 ou 2, velho. 3, eu acho. Tá, podia ter ficado, mas passou. 1 dólar, deu ruim de novo essa última aqui. E 4, dá mais uma, dá mais uma. Beleza, guys. 200 dólares gastos na caixa CS20. Conseguimos 322, 122 dólares. Profit na caixa de 2 dólares, no 100 delas. Mano, compensa muito essa caixa. Foi 100 mesmo? Foi 99. Compensa muito essa caixa. Bem top. Recomendo que vocês abram aí, cara. Conseguimos bastante skins aqui, cara. 2 Wildfire, 2 Famas, 2 por 90, 18 dólares. É isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva aí. Esse foi o vídeo testando a caixa do CS20. É nóis. Valeu. Utilizem o código amigo. Use o código amigo depositando no csgo.net, e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso, você ganha um download garantido de R$ 8,00 até R$ 500,00 preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com R$ 2,000 em skins. Ainda concorra duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives, então tá esperando o que? Venha já para o csgo.net, e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos!